Olá, sejam bem-vindos ao Fora de Horas Semanalmente vamos te levar às melhores festas académicas Fica atento! Esta semana fomos à Coleirada aos Montes em Vila Real E eu fui espreitar os preparativos, ora vejam! A Associação Académica já está há vários meses a trabalhar para proporcionar aos alunos da UTAD uma semana inesquecível O Fora de Horas veio gravar Horas Decentes Bora lá acompanhar os últimos preparativos! Vejo muita gente a olhar, ninguém a trabalhar Como é? Trabalha só não se trabalha Vamos ali à barraca da Engenharia das Energias para ver como é que está a correr aquilo Bora lá Como é que está a correr aqui? Olá, boa tarde! Muito peixe! Em que é que vai consistir a decoração da vossa barraca? Pronta a presidente! Senhora Presidente! Ah, não é, cara? Só uma coisinha pouca! O que é que vai consistir a decoração da barraca? Na crise e na troika As cores são as cores de curso? Sim, o laranja E o que é que diz ali atrás? Em tempo de crise, troika, troika, poupa energia, troika, troika às escuras Ah, boa mensagem! Oh Nelson, com quem é que estás a falar? Estou a falar com o Marco Quem é o Marco? O Marco é um gajo que vai para ajudar a tratar da barraca Em que é que vai consistir a decoração da vossa barraca? Pá, tudo o que tem melhor O que é isso? Gajas Vocês vão colar gajas nas chapas da barraca São fita cola castanha Muito original Podes vir, sempre! Certo! Está bom, está bom! Vai, vai agora! Tchau! Parece que São Pedro não nos está a ajudar muito com o tempo naquela olhada aos mantos 2013 Todo um palco, parece que estamos no Hawking na raia O senhor é aqui o responsável pelo som? Não, por acaso não Então o que é que está aqui a fazer aqui nesta máquina? Estou responsável pela iluminação Ah, é pela iluminação e é muito complexo isso, como é que é? Um bocadinho Um bocadinho, mas não há nada que não se faça E está a testar as luzes ali do palco, é? Estou a testar, é para ver a energia e para ver, depois fazer a programação Sim, mas o senhor programa isto e depois logo é automático ou tem que estar constantemente? Não, não, tem que estar sempre a tomar conta e sempre a inovar e a fazer coisas diferentes E é o senhor que vai estar aqui todos os dias, durante a semana? Vou estar todos os dias, sim I'm coming down fast I found a new place here I'm coming down fast I found a new place here I'm coming down fast Estes são os bastidores É aqui que os artistas como o Valet, Rosinha e os Blasted Mechanics vão descansar antes de entrarem em palco na Calera dos Montes 2013 E assim foram os últimos preparativos para a Calera dos Montes 2013 Até lá pessoal! No primeiro dia desta grande semana, quem subiu ao palco foi quem é o Val e DJ Maxxs Vamos ver como correu? Bora! Música Então o que é que achaste do concerto quem é o WoW? Foi espetacular! Qual é o dia que estás mais aqui a aguardar na semana académica? São todos! Estimo a acharem todos! Todos os dias! Até no domingo! Hoje está de treinada! Fui! O que achaste? Foi fixe! E gostei do minuto! O rapaz que aconteceu! Boa noite! Já não é a primeira vez que vens a Vila Real! O que é que achaste do público hoje? Estava altamente! O de sempre! Vila Real em peso! Aquela boa vibe! Principalmente no calor! Na semana académica é mais! Mas também por causa de uma cena que aconteceu ontem Eu achei que o pessoal estava um bocadinho! Mas foi muito bom! Muito bom! Como sempre! Ouvi dizer que por além desta banda tu és DJ e chamam-me FUBU! Já fui DJ e sou MC também! MC FUBU! Tenho umas músicas aí editadas também! Com Henrique Lisboa e Diogo Menasso! Também faço... Não! É AUSA! Tipo mesmo AUSA! Música para discoteca! Música para estudantes! Música para estudantes Música para estudantes Jogos dos camisetas é mais progressivos! Está em explosão na Europa! E é um dos estilos musicais que eu mais gosto! Com que eu me identifico Pois é que dirias que são os DJs que mais te influenciam! Os DJs que mais me influenciam? Ardwell, Dimitri Vegas, Fadla Grande, o principal Fadla Grande. O segundo dia da Calorado aos Montes teve casa cheia com o GNR, DJ Pedro Romeu e da Causa Industrip DJs. O Rui Reininho deu-nos uma entrevista muito animada. Então diz-nos lá o que achaste do concerto. Assim o concerto foi espetacular. Nunca pensei que conhecesse tantas músicas do GNR. Realmente souberam divertir a academia e foi um concerto mesmo fantástico. Eu não sou o professor Marcelo que não dorme à noite, não é? Eu acho que esta hora a gente devia estar a foder. E não estar a ver espetáculos de rock. Eu começo às sete, não é? Tenho os meus desejos, a minha estamina está a não sei o quê. E acho que devemos mudar isto tudo. Agora tirando isso a gente adora fazer o que adora e acho que vocês também viram, não é? Mas é o que eu digo também. Foder também é importante. E não é hora. Por exemplo, agora a partir daqui não há grupos, não há nada. E acho que hoje foi um grande show, tirando alguns inconvenientes que eu tive. Talvez por causa do som estar ali. Tchau, 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 tchau. No terceiro dia da semana houve muita energia com os Blaster Mechanics. E foram os flash kits a fechar a noite, não foram? Sim. 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 Aquele dia que está comem com daqui. Amanhã é o Novo Osho aqui. O quarto dia teve lugar com cada lugar do Caloide. Aquele dia em que todos se vestem. ? A melhor que sabem. Vamos lá ver como se foi. Bem vestida por quem? Sara Cardoso Quem é essa? É uma menina das taipas, tem um jeitinho Olá, olha, bem vestida por quem? Por mim Quem é essa? Sou eu Tu? Sim E achas que estás bem? Não, eu não estava a contar de vir ao baile Olha, bem vestida por quem? Por ser AM, pelo melhor curso de doutado Por ser AM? Melhor curso de doutado E soubeste-te? E soubeste-me? E eu bem vestida pelo que os meus paizinhos me deram Não, quem foi a tua estilista? Claro, menina Sei lá, não sei O que é que estás a fazer sentada? O par? Faz parte É dançar E porquê? Porque eu quero Já? Já E danças comigo? Tens que dançar sozinho Pronto Não, dança mais Olá Olha, veis vestida por quem? Vestida, aliás, por quem? Eu venho vestida normal Não, por quem? Quem é que te fez esta roupa? Esta roupa é a da estilista Ana Salazar Ana Salazar? Bom, estás muito gira Muito obrigado A melhor, diria eu Muito obrigado E o que é que estás a achar do bairro? Acho que está muito bom Estás a gostar do ambiente? Estou, estou a adorar Como sempre, fila na casa do banho das mulheres Então, estás a gostar? Estou É só isso que tens a dizer? Não, está pouca gente ainda Achas? Já é cedo ou é tarde? É cedo 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 É de Erasmus Não, não sei Então É de Açores É de onde? É de Açores Açores Então é Erasmus Ah, está bem Na vossa cabateira O que é que está a achar do bairro? Diz a melhor O quinto dia desta semana Teu a presença do Valete Quaredes E a fechar, DJ King E tenho-vos a dizer Valete é muito simpático E ainda nos deixou uma mensagem especial Só se pode fazer isto uma vez Então como é que achas que correu o concerto? Gostaste de Vila Real? Adorei Adorei Vila Real Já tinha feito alguns concertos no Norte É sempre aquele feeling Até Às vezes é difícil Quando tens a sala muito cheia E uma sala grande Às vezes é difícil O pessoal se liberte Mas foi De início ao fim Espetacular Quais é que dirias que são as tuas influências no hip-hop? Tanto em Portugal Como no estrangeiro? É difícil Eu faço isto já há 16 anos Mas acho que principalmente Os pioneiros de rap portugues Principalmente Os Black Company Lidas da Nova Mensagem Boss AC Os primeiros Se calhar Estendendo até Gabriel Pensador Se calhar isso E projetos futuros Para o Valete O que é que há? Eu estou a fazer um álbum novo Espero Espero finalizar o álbum Em 2014 Espero Mas é isso É o álbum E troca Posso pôr aí na boca Valete Canal 115 Aqui no Fora de Horas Um só caminho Vila Real no coração Vila Real no espírito Então o que é que estás a achar deste dia Da semana de Coloente? Está o máximo Caralho Está o máximo Acabou de atuar Valete O que é que achaste? Valete é um dos meus rappers nacionais Valete E que é ciclone underground Niga É o melhor Como é que achaste o meu pescovo esta noite? O que é que acharam do público? O público foi mortal Ficamos muito contentes de tocar aqui Ficamos super cansados Mas isso é bom sinal Quando a gente está ali super cansado Não é por causa de nós É por causa do público Como é que surgiu este projeto? Nós já somos amigos há muito tempo E surgiu dos nossos gostos musicais Combinarem e deu nisto Deu mesmo nisto Nós dissemos um dia Vamos mostrar para milhares de pessoas Como estamos aqui hoje O que aconteceu? Estamos cá E é fantástico Quais é que iria Que são as vossas influências? Eu não sei o que eu tenho feito É os anos 90 É as primeiras bandas É os de F Punk É os Chemical Brothers Love the G Fatboy Slim Fatboy Slim É este é um bocado de clichia de dizer isto E agora A grande influência hoje em dia É o portal mais novo É o portal das faculdades Porque é o portal que tem esta energia Que nos dá este feedback O que é que vamos fazer a seguir E ao nosso público Realmente ao nosso público E aos nossos fãs No sexto e último dia da semana Subiram ao palco Rosinha E os puta da loucura Fizemos uma brincadeira com a Rosinha Que vocês não vão querer subir Seja homem ou mulher Os anos são todos iguais Só não faz festa quem não quer Porque os anos são todos iguais Seja homem ou mulher Os anos são todos iguais Cartazes como escreve ali Pacote, chupa, é assim Acabam por se tornar um bocado mais do mesmo E as pessoas continuam a surpreendê-la Em todos os concertos Claro que sim Pelo menos Pela simpatia das pessoas Percebes Porque Se dependeram tempo Para poder escrever Para interagir comigo E isso é fantástico Isso Olha, digo-te mais O cachê Serve para eu Fazer as minhas coisas do dia a dia Estas pequenas Brincadeiras e lembranças É o que fica mesmo para sempre comigo A última pergunta é uma espécie de jogo Nós trouxemos um pacote Este é o meu pacote Pode Com isso Aqui dentro estão algumas coisas Eu queria que escolhesse Três coisas que estão no meu pacote Não, não Tem que ver que é As três coisas que acha que são mais necessárias Na calorada aos montes Pode Pode tirar E até mostrar-lhe para a câmara Só uma coisa Peço desculpa Acho que isso Este O isqueiro deve fazer imensa falta Não é por nada É que vocês Devem Muito frio Deve ser para acender Uma fogueirinha e tal Imagina-me Sei lá Digo eu Depois Este Eu acho que é essencial Se fosse ligeiramente Mais Gorduroso Ainda ajuda Pá Peluceiro Não é? Digo pronto Ajuda a escorregar Isto é Eu acho que isto é fundamental Para uma noite Ou para uma semana académica Faz imensa falta São três coisas Ai Isto não faz falta nenhuma Isto é só de bois No fim da festa Durante a festa Não faz falta nenhuma Isto Cheira-me Que faz muita falta É assim Eu nunca tinha Ai Olha Desculpa Já vou Já vou Pegar Disseram-me que isto faz milagres Disseram Ok Eu deduzo que isto Poderá ser muito útil Numa semana académica Quando Pronto Quando atingem altas temperaturas Para ver se não Passam aos 42 graus Penso eu Portanto Na minha ótica O batom do Cieiro Qualquer creme Gorduroso Penso que ajude O termómetro Depois do creme Gorduroso Também deve dar Imensso jeito E para chegarem A usar o creme Gorduroso Primeiro precisam De usar isto Para ficarem altas Digo eu Música E por esta semana em todos Esperamos que tenham gostado E já sabes Se gostas de festas académicas E estás sempre fora de horas Este é o programa para ti Para mais novidades Basta ir-nos à nossa página de Facebook www.facebook.com Para teres conteúdos curtidos Até para a semana E mantém-te sempre fora de horas Passions cannot be contained Oh no Been working hours for so long